Senhor e Senhor Jesus Cristo Deus aqui está vendo o Teu ministro Deus aqui está Tua igreja Pai, com o coração Deus aqui é plantado, com o coração desejoso Deus em ouvir a Tua voz em tocar em Tuas vestes Senhor, Deus da maneira, Pai, que os Teus filhos entraram, eles não vão sair mas eles vão sair, Pai Deus, voando Pai Deus, Pai, nas asas do Espírito Santo, Pai Deus, fortalecidos e edificado pelo poder da Tua palavra que será manifesta sobre nós, no nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos o nome de Jesus Glória a Deus Aleluia, que som abençoado Glória Irmãos, eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Glória a Deus Estou feliz de estar aqui com vocês já vim aqui uma vez quero agradecer a irmã, a pastor, o pastor né, nosso irmão Ailton o Diácono, né quero agradecer a cada um deles aqui pelo convite a nossa irmã que está lá na porta lá, que um dia foi a ponte pra gente estar aqui a primeira vez, né nossa irmã Cleide, evangelista Cleide quero agradecer a cada um de vocês e perguntar, quem já esteve aqui quando eu estive pregando? levanta a mão é, então, porque eu digo isso tenha paciência comigo, tá irmão? tenha paciência comigo Glória a Jesus amém? queridos, essa é minha esposa já fomos apresentados somos evangelistas tô no campo da obra do Senhor aí ganhando vidas fazendo a obra de Deus não estamos na obra de brincadeira porque sabemos da onde Deus nos tirou é, Deus mais precisamente nos tirou de dentro dessas lixeiras aqui, de dentro da aliança pra glória de Deus a gente chegar num altar como esse e poder falar da grandeza dele por isso, nessa noite eu quero deixar bem claro aqui diante de todos ao Senhor Jesus Jesus, eu não te mereço mas eu te agradeço pela tua misericórdia ter alcançado a cada um de nós amém? Glória a Deus capítulo 15 do livro de Lucas deixa eu, enquanto vocês procuram aí eu já vou te... que hoje tá quente é um som de Deus que tá aqui que eu creio que os vasos vêm cheio glórias a Deus aleluia capítulo 15 e o versículo primeiro os irmãos teriam paciência de eu ler até o versículo 24? amém oh glória eu gosto de igreja eu gosto de Bíblia né? tô muito feliz antes de eu iniciar a palavra muito feliz de ver o nosso irmão Alexandre aqui Deus sabe como tá feliz o meu coração porque assim como um dia muita gente passou pelas vielas pelos lugares pelos bares e me viram caído me viram jogado eu vi você da mesma forma e hoje eu tô aqui irmão junto com você pra adorar pra bem dizer pra exaltar esse Deus porque só Jesus tira o homem do pra... você tá sentindo ele aí já? aleluia aleluia só Jesus irmão resgata o homem do vício só Jesus resgata o homem das trevas aleluia porque ele é Deus aleluia glória a Deus Deus abençoe a vida do nosso irmão e dizer que é um talento né rapaz cantou afinadinho eu falei assim Jesus eu não consigo cantar assim eu até vou aplaudir saio fora do tom aleluia mas Deus abençoe vocês que loucam que exaltam a Deus irmãos vamos ler eu vou começar assim e chegaram eles e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir e os fariseus e os escribas murmuraram dizendo este recebe pecadores e come com eles e eles lhe propôs uma parábola dizendo que homem dentre vós tendo cem ovelhas perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai após a perdida até achá-la e achando-a ponha sobre os seus ombros gostoso verso 6 e chegando em casa convoca os amigos vizinhos e diz-lhes alegrai-vos alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha perdida digo-vos assim que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento versículo 8 e esse será o tema da nossa mensagem ou qual mulher tendo dez dracma e se perder uma dracma não acende uma candeia varre a casa e com diligência até achá-la e achando-a convoca as amigas as vizinhas dizendo alegrai-vos porque é chegar achei a minha dracma perdida e assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende versículo 11 e um certo homem tinha dois filhos o mais moço disse ao pai pai dai-me a parte dos bens que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua aonde desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente e havendo ele já gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade foi e chegou-lhe um cidadão daquela terra o qual mandou para os seus campos apacentar a porcos e desejava saciar o seu estômago com bolotas o que os porcos comiam porém ninguém lhe dava nada tomando em si disse quantos jornaleiros na casa de meu pai há abundância e eu aqui pereço fome levantar-me-ei termiei com meu pai e diriei pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado o teu filho faz-me como um dos teus jornaleiros e levantando-se foi ao seu pai e quando ainda estava longe viu seu pai e se moveu de íntima compaixão correndo lançou se lheu pescoço e o beijou e o filho lhe disse pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado o seu filho mas o pai disse aos seus servos trazei a melhor roupa vesti-o ponho um anel na sua mão e alparcas dos seus pés e trazei um bezerro cevado matai-o e então comemos e alegremos-nos porque este meu filho estava morto e viveu tinha-se perdido e foi achado e começaram a se alegrar amém glória a Deus e pode se sentar em nome de Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus os irmãos aqui conhecem essa palavra quem não já ouviu falar do filho pródigo quem não já ouviu falar da ovelha perdida e também da dracma perdida nessa noite queridos eu gostaria de pedir a sua total atenção para esta palavra porque eu tenho certeza que Deus vai falar algo aos nossos corações eu sei que tem vindo homens de Deus aí que tem lançado umas palavras daquela da gente sair voando daqui mas hoje eu quero que você mastigue o alimento que o Senhor tem nos preparado para que nós possamos entender o que verdadeiramente nós precisamos no reino de Jesus aleluia glória a Deus aleluia a Bíblia no capítulo 8 do livro de João em versículo 35 e 36 ela diz assim que deixa eu colocar aqui para você entender 836 ela diz bem assim glória a Jesus se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres não é assim? o que eu tenho para dizer para mim e para você nessa noite irmão que a salvação de Jesus ela é para todos sim ou não igreja? sim seja o perdido seja o achado é para todos não é? Jesus morreu por todos nós não é? sim o ímpio precisa de ser liberto das coisas do mundo não precisa? sim e Jesus disse assim e ele disse para os que creram nele e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se ele disse para quem creu nele ele falou para quem? o irmão entendeu? o pastor entendeu? glória a Deus se ele disse que a verdade vos libertará e ele disse para quem creu nele ele disse para quem? glória a Deus ele falou para o crente aleluia glória a Deus porque o ímpio lá fora precisa ser salvo mas eu e você precisamos ser intertos glória a Deus oi irmão mas eu já fui salvo lá do mundo Jesus já me tirou de lá mas o problema é que agora nós precisamos ser libertos de nós mesmos aleluia como Deus é bom aleluia aleluia e o que me chama atenção na palavra de hoje é que Jesus alguém estava falando mal dele olha só no versículo 1 e o 2 do livro de Lucas no versículo 2 diz assim os fariseus e os escribas murmuravam dizendo esse recebe pecadores e senta com eles alguém vê Jesus cumprindo o índice do pai fazendo a vontade de Deus e agora olha para ele e fala assim esse camarada aí mas fica com medo dos pecadores anda no meio dos caras que não tem nada a ver mas aí eu pergunto onde é que estavam esses camaradas aleluia aleluia você está entendendo já porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar mais no profundo do teu coração do que eu precisava ficar te explicando aqui porque todas as vezes que você se levantar para fazer algo que Deus gerar no teu coração sempre vai se levantar alguém para dizer que você está querendo se aparecer mas o problema o propósito e o compromisso de Jesus ela é com quem? ela é com quem? com o pai então irmão não liga para quem está falando porque mil cairão à tua direita e dez mil no outro lado mas você não vai ser atingido aleluia glória a Jesus que Deus tremendo irmão tem paciência comigo que eu prego devagarzinho de vez em quando é que Jesus dá umas pegadas e faz essas coisas mas normado seja o nome dele e o que me chama a atenção é que Jesus agora está ali e ele percebeu e ao invés de Jesus porque a gente tem que aprender com Jesus olha que coisa linda não tem como eu e você dizer que serve a Jesus dizer que Jesus é o nosso modelo e sermos truculentos sermos de boca pesada querer rebater querer ir para cima porque quando a gente sabe que alguém está falando mal da gente o que a gente já fica não é desse jeito parece aquele desenho de antigamente só os mais velhos vai entender aleluia mas Jesus que é manso e humilde até na hora que ele está sendo afrontado ele está ensinando aleluia Jesus está ensinando Jesus para ali e ele fala assim eu podia muito bem levantar daqui e falar não tenho nada a ver com vocês porque o meu compromisso é com Deus não é? mas sabe o que ele faz? deixa eu explicar melhor porque ele sabia que eu e você precisaria no ano de 2022 ouvir essa palavra por isso ele falou eu vou ter que pregar algo aqui ensinar algo aqui para que a minha igreja possa levar isso adiante porque os profetas irmão anunciaram Jesus ele veio e estabeleceu o reino mas eu e você precisamos manifestar esse reino na terra e como é que a gente manifesta esse reino? tendo as mesmas atitudes do dono do reino porque não tem como a gente ser dizer que amamos ele e sermos truculentos sermos brutos arrogantes como já foi dito e aí agora Jesus olha para eles e diz assim mas deixa eu explicar para vocês qual de os homens tendo cem ovelhas qual de vocês que tendo cem ovelhas vocês estão falando mal de mim não é? mas veja olha o amor que Jesus teve para explicar isso vocês estão reclamando que eu estou aqui no meio desse povo que vocês dizem que não presta que não vale nada não é Alexandre? não dizia da gente assim aleluia que não presta paz vai não Deus como é esse simbolo e aí ele chega olha para esses homens e diz assim eu vou explicar para vocês porque é que eu estou no meio deles vocês tendo cem ovelhas se vocês perdessem uma você não ia atrás dela? você não ia correr atrás? você não ia falar para tudo que está faltando uma? para tudo porque essa ovelha é minha e eu não abro a mão dela então Jesus disse então eu vou para as minhas ovelhas só que quando Jesus está falando a respeito disso ele está falando a respeito de alguém que se perdeu no campo que se perdeu fora da igreja que se perdeu lá fora que eu e você temos a incundência e a responsabilidade de representar Jesus e buscar essas vidas talvez se alguém não tivesse falado do evangelho para você hoje você não estaria então irmão o que está faltando para você desculpa tomar vergonha na cara e ir atrás do povo que está lá fora sei por que irmão porque se eu aprendo com Jesus se o homem que mais posso descer aqui posso que já desci uma vez só se quer barra o homem que me ensina muito a respeito do evangelho é o próprio Jesus o homem que me ensina bastante a respeito disso porque como é que nós vamos representar a Jesus dizer que amamos a obra dele e não vivemos o evangelho que ele viveu porque as vezes nós falamos eu vejo muitos pregadores eu falo porque eu vejo e eu já disse isso nunca pelo amor de Deus nunca suba num altar ou pegue o microfone ou saia da sua boca pra pregar em lugares que você ainda não foi pregado porque eu vejo um monte de pregadores subirem no puto e dizem nós temos que ir atrás das almas você precisa ir você precisa fazer aí no outro dia você vai ver o camarada sabe o que ele está fazendo? cuidando da própria vida não é desse jeito os irmãos que me conhecem sabem que eu prego assim viu? mas eu só prego assim porque eu te amo sabia? porque se eu não te amasse eu não falaria as verdades do reino pra você eu pregaria pra você um evangelho fraco e muito raso que tem sido pregado que prepara você pra receber vitória pra receber bênção pra receber ah pra receber um monte de coisa mas não te prepara pro dia mal não te prepara para as lutas e as provações não te prepara pra quando o mundo fechar as portas pra você porque hoje quando isso acontece a primeira coisa que o crente diz é eu vou parar de ir pra igreja sabe por que irmão? falta raiz falta raiz no evangelho falta raiz em Jesus Jesus não te trouxe aqui pra expor o teu pecado não ele te trouxe nessa noite pra que eu e você estejamos ligados nele aleluia glória a Deus porque vim aqui pegar pra você um evangelho que te vai fazer pular te vai fazer te alegrar e você vai embora e te encher de palavras vazias porque as vezes Deus nem está nelas e aí depois te encher de promessa e Deus não vai cumprir porque ele só cumpre igual o que sai da boca dele e aí querido sabe o que vai acontecer? você vai viver frustrado frustrada sabe por que? porque o pregador não sabe pegar no microfone sem que o ego dele seja massageado ai Jesus está mudando tudo mas ele é o dono da palavra não reclama comigo não reclama com ele lá tá? depois você dobra o joelho e fala ó Deus Jesus eu te amo aleluia glória a Deus e é por isso que nós precisamos irmãos ter a responsabilidade de pregar um evangelho vivo um dia desses uma mulher ligou pra mim e ela falou assim irmão o senhor me perdoa porque as vezes eu vou lá e eu desço a borracha no pessoal quando eu vejo alguns pastores que eu sei que não tem vindo no altar então o senhor até me perdoa eu falei o que que houve irmão? qual é o problema? a irmã falou assim irmão é porque um dia alguém disse uma profecia pra mim meu filho estava dentro do hospital e disse que eu ia sair de lá e que meu filho ia sair de lá e que eu pegasse aquele voto que ele estava fazendo que Deus ia honrar e a criança ia sair de lá sabe o que aconteceu? a criança saiu mas saiu de lá morta meu Deus por que é que nós fazemos isso? o que é que alguns pregadores que dizem supostamente representar Jesus fazem isso? por causa do ego ser massageado e eu não vim aqui te enganar eu vim aqui pregar pra você um evangelho realista um evangelho que vai te levar mais próximo de Cristo um evangelho que vai te levar diante da presença dele e fazer ele chegar diante dele não te enxergando dele pedindo Deus me dá isso me dá aquilo não porque é o reino de Deus irmão ele está mais voltado a você chegar diante de Deus e falar Deus eu te entrego aleluia do que você chegar e falar Deus eu vim buscar porque como é que eu posso irmão ter uma atitude de pedinte quando um Deus potentado de glória ao lado dos seus anjos está ali sendo adorado e ele olha pro pai e diz pai envia-me a mim e ao fim pra essa terra ele não nasceu no berço de Herodes ele não nasceu no berço de César ele foi nascer em uma manjedoura aleluia um evangelho que não me faz parecido com Jesus não é evangelho um evangelho que não me confronta as minhas atitudes não é evangelho que nessa noite nós possamos ser confrontados sabe por que irmão todas as o problema nosso sabe o que é é que a gente quer ser curado a gente quer se livrar da dor a gente não quer ser curado porque pra ser curado tem que ter processo pra ser curado você tem que ouvir essas palavras aqui isso tem que entrar isso tem que fazer efeito isso tem que ser colocado em prática agora pra gente se livrar da dor e a gente passar um dia mal vem na igreja e Deus vai fazer isso e aí vai pra casa e aí chega lá tô bem mas no espiritual tá caído tá cheio de gente irmão porque tá dando certo na vida achando que na vida espiritual ele tá bem mas ele não tá bem tá caído e por que é que eu digo isso e por que é que eu digo isso porque já é a última hora da igreja não é mais tempo de eu e você ficar brincando foi permitido um tal do coronavírus aí pra mostrar pra mim e pra você que um monte de gente juntaram um monte de coisa compraram bastante coisa mas ficou tudo aí e pros outros brigar às vezes irmão eu fico pensando sabe o que? sabe qual é a minha maior meu maior pensamento? é o dia eu chegar diante de Deus na glória e Deus falar assim Marcos sabe todo o tempo que vocês perderam buscando coisas buscando isso e aquilo ao invés de querer se relacionar comigo porque o que eu tô falando pra você aqui não é você buscar a Deus como um julgo de penitência tipo ah, deu hora de orar eu vou lá orar ah, deu hora de sei o que não sabe quando você quem já foi casado quem já foi e se apaixonou aqui alguma vez? quem já se apaixonou na vida? eu apaixonado tá apaixonado ó glória a lera lera tá queimando ó glória quem já foi apaixonado ou quem já amou alguém? sabe do que eu estou falando? eu aí, aí aleluia eu também até hoje sou apaixonado por Jesus e por essa mulher aqui aleluia sabe por que eu digo isso? porque nós precisamos irmãos voltar ao primeiro amor nós precisamos voltar a estar apaixonados por Jesus Jesus mesmo deu a dica dizia assim a pessoa se preocupava em cumprir a lei ou dizia ó, eu não posso fazer isso eu não posso fazer aquilo eu não posso fazer aquilo ou outro aí Jesus falou querido para com isso ame a Deus sobre todas as coisas e aí tudo isso que você está falando que tem que fazer você já vai fazer automaticamente é pai e sabe o que é melhor? por amor porque o que Jesus quer comigo e com você irmão é um relacionamento o que Jesus quer comigo e com você logo de manhã você levantar e dizer todos os dias eu digo isso eu digo bom dia pai com minha esposa sabe disso? bom dia pai bom dia filho bom dia espírito santo de Deus o que é que nós vamos fazer hoje? me conta que eu quero estar junto aleluia glória a Deus antes eu queria ensinar a Deus Deus faz isso Deus faz aquilo Deus faz aquilo outro e eu fico imaginando Deus lá de cima e eu que sei fazer mais nada não é? aleluia Jesus não é assim a gente tem umas orações que parece que a gente quer ensinar a Deus mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para que nós possamos ter uma mentalidade do reino uma mentalidade diferenciada glória a Deus pode olhar irmão a Bíblia ela vai contra muito a um evangelho que tem sido pregado hoje em dia a Bíblia fala de mentalidade de filho porque todo mundo fala que é filho todo mundo diz eu sou filho eu sou filho eu sou filho mas Jesus era filho e qual era o exemplo de Jesus? a obediência ao pai e Jesus viveu a boa agradável e perfeita vontade de Deus a boa vontade com 12 anos no meio de todos aqueles homens ensinando e impressionando as pessoas uau Jesus estava na boa vontade de Deus que coisa gloriosa um menino de 12 anos da onde veio toda essa sabedoria imagine você agora a agradável vontade de Deus Jesus vai viver agora ele está de maior é batizado por João Batista a pomba desce sobre ele e Deus diz assim esse é o meu filho amado a quem eu amado aí olha só o que acontece Jesus sai dali e vai viver a agradável vontade de Deus Jesus viveu tão grandemente a vontade de Deus que até sobre as águas o homem andou ele pavimentava as águas e saia caminhando como se fosse a coisa mais normal e de repente alguém que estava morto ele gritava sai pra fora e tinha que vir pra fora alguém vinha com esquivo lá na rua ele ficava com compaixão no coração dele ele dizia não vem cá botava a mão lá e aquilo que estava morto voltava a vida e ele viveu uma agradável vontade filho boa agradável e agora Jesus vai viver a perfeita vontade de Deus sabe qual foi? quando ele estava na cruz do madeiro e olhou pro alto e disse pai está consumado quem pode aplaudir Jesus a mensagem tomou um rumo um pouco mais profundo do que eu imaginei mas você sabe que essa mensagem está me gerando vida porque a palavra de Deus ela não pode te gerar só emoção ela tem que tirar você do campo da emoção colocar você no campo da realidade e te gerar a vontade de viver aquilo que está sendo dito entende? porque Jesus chamou eu e você irmão pra que as pessoas quando olhassem pra você quisessem carregar o que você carrega aí dentro as pessoas tem que olhar pra mim pra você e falar assim meu Deus eu queria ser assim eu queria pregar assim porque tem alguns pregadores que as pessoas querem fazer igual porque carregam a presença de Deus ah irmão a gente tem que se você tiver que ser parecido com alguém procure ser parecido com Jesus aleluia mas que tem homens de Deus que tem bom exemplo claro que tem claro que tem o que a gente não pode é ficar se baseando em exemplo que deu errado e se deu errado não tem problema faz você glória a Deus glória a Deus porque um dia em dois mil e dois mil e quinze eu estava preso em Franco da Rocha e eu me lembro que eu entrei ali numa cela e quando eu fui cheguei na cadeia o rapaz falou assim você é crente? eu falei sou ele falou eu vou te pôr na cela da igreja eu falei não como não? você é crente? eu falei eu estava dentro de uma casa de recuperação buscando a Deus que me tirou do craque que me tirou que me livrou do cachimbo do craque que me pôs numa casa de recuperação me deu uma nova vida para chegar aqui dentro e ficar me relacionando com um monte de homem que já tem buscando a Deus eu vim aqui para fazer a obra olhou pra mim e falou tá bom me jogou na cela que mais tinha bandido tinha setenta homens dentro da cela a hora que eu cheguei lá dentro eu falei Jesus a obra aqui é tremenda e o engraçado irmão eu vou só explicar isso pra vocês porque eu tenho vivido quando eu cheguei lá dentro eu não cheguei lá tipo para tudo vamos fazer oração e comecei a soltar um chabalá não a minha vida o meu dia a dia o meu andar dentro da cadeia ia pro culto voltava do culto fazia-me as orações tia-me o devocional com Deus chegou um dia irmão que ninguém mais queria sair de pé de mim lá chegou um dia que eu falei assim eu entrei pra dentro olha só que eu vivi o sobrenatural de Deus ali eu subi pra minha cama as camas são beliche lá era o beliche de cinco e aí assim cada um põe um lençol nela pra ficar no senhor quietinho lá e de repente eu tô aqui tinha um rapaz embaixo que ele tinha muita droga e ele não tinha parceiros eles tinham seguidores de tanta gente que gostava de andar com ele e aí todas as vezes que eles começavam a fumar aqui embaixo aquele negócio entrava pra dentro da onde eu tava dormindo e aí a fumagera cobria aí eu abria e aí eu saia quando eu saia um dia antes do céu eu parava na frente da cela eu parava na cela e dizia assim Deus por muito menos que isso aqui eu já tinha arrumado uma confusão uma briga que era pra arrebentar aqui e por que é que eu não tô por que que eu tô tão em paz aí o Espírito Santo veio dentro de mim e falou assim essa é a paz que excede todo impedimento irmãos você onecar a respeito da bíblia a respeito das experiências que Davi teve é coisa linda que Mateus teve é coisa linda que todos os homens de Deus teve aí é coisa linda mas você ter experiências com Jesus aleluia quem já teve experiência com ele aqui tem gente aqui dentro que já teve experiência com Jesus que outras pessoas não tiveram a mesma entende só que ele ainda tá meio estacionado ela tá meio parada sabe tipo deixa eu dizer pra você irmão Jesus me trouxe aqui pra dizer algo pra você e esse algo significa um dia ele disse assim ó rios de água viva fluirão de dentro de vós não foi isso? porque um dia ó hoje eu conheci Jesus com 13 anos de idade lógico eu tive algumas quedas mas por Deus do céu irmão eu prego hoje como se fosse o último dia como se eu tivesse a capa de conhecer Jesus é por isso que eu prego pra uma pessoa só ou pra 10 mil do mesmo jeito a diferença é que pra uma só eu já corro abraço beijo pra 10 mil fica difícil mas aí o Espírito Santo de Deus alcança por que eu estou dizendo isso? porque tem muita gente que diz assim ah irmão mas com o tempo você vai dando uma só se você distanciar dele porque enquanto você estiver junto dele não tem o que faça você deixar de queimar na presença dele porque ele diz que não se apagará o pavinho que fumê o que falta é você querer queimar diante dele e falar Deus estou aqui queima segurar minha vida com um cheiro que está bem suave diante da tua presença chega de viver um evangelho raso que é igual a todo mundo e que ninguém antigamente na Bíblia já era diferente vamos começar da Bíblia tinha um povo na Bíblia que só dele ter se convertido o Espírito Santo pegar ele você vai lembrar de quem eu estou falando a sombra dele passava assim estava doente era curado passava aqui sabe o que os outros faziam? nem chamava pegava correndo da sombra dele pega a sombra a sombra põe ali aleluia sabe o que é isso irmão? é homens de Deus que se doaram de verdade para Deus e aí o porquê é que Deus não tem feito o que fazia antigamente? é porque ele não tem encontrado homens e mulheres que se doem como se doaram antes hoje a gente está muito preocupado com as nossas coisas com os nossos afazeres ah porque a minha família ei a tua família é de Deus agora o que falta para você se posicionar nele tem gente aqui irmão que era para estar liberando palavra para destravar a vida de muita gente mas as vezes a gente ah não vou não ah deixa deixa eu contar uma coisa para você o céu não celebra a conquista compramos esse microfone o céu não celebra ganhei minha casa nova o céu não celebra o céu fica assim quietinho igual vocês estão aí sabe o que o céu celebra? o céu celebra a renúncia quando um pecado vem para você e você fala não porque eu amo Jesus sabe quando você tem que acordar para fazer algo você fala Deus eu vou renunciar a minha sabe a minha o meu comodismo para servir ao Senhor para queimar diante do Senhor aqui oh irmão quando você começar abre a boca para falar não tem como não tem como a atmosfera do lugar não mudar porque a atmosfera desse lugar aqui já mudou já mudou e a gente não precisou vir com aquele lógico que quando Deus quer Deus faz mas você entendeu? sabe por que irmão? antigamente eu queria gritar eu queria imitar os outros eu queria fazer igual os outros mas aí eu entendia que nada mudava eu ia para casa com um buraco e nada mudava mas o dia que eu resolvi ser eu mesmo aí Jesus falou agora eu vou te usar na sua identidade porque enquanto a gente quer ser parecido com alguém fazer igual os outros fazem a gente sabe o que está fazendo? a gente está adulterando a carta de Deus porque a Bíblia diz que nós os cartas quem lê Bíblia sabe do que eu estou dizendo carta ó carta viva então se você tenta aparecer com outra pessoa que não é você está adulterando a carta e Jesus é a palavra e nós somos a carta então ó deu certinho como Jesus é maravilhoso essas coisas estão na hora obrigado Deus é bom deixa eu voltar para a mensagem aqui então vale que dê tempo irmão eu estou com um problema a gente começa a falar de Jesus e eu não consigo chegar na conclusão das mensagens um dia desse a gente estava lá em Tapevi a gente pregando e de repente quando chegou na melhor hora de concluir a mensagem já estava tarde o povo queria mais mas a gente tem que ter a ética a gente tem que entender que nem todo mundo está na mesma fiação nem todos aqueles que seguiam a Jesus estavam na mesma fiação dos discípulos alguns estavam que nem os fariseus só para dizer está vendo era para ter acabado saindo eu já sei e saindo eu sei o que e a vida continua a mesma coisa a vida continua a mesma coisa então Jesus te trouxe aqui para que vocês celebrem renúncias vamos tentar falar da irmã aqui eu só tenho 15 minutos de repente agora Jesus vai falar a respeito de uma mulher que tinha 10 dracmas a ovelha estava no campo que era lá fora essa mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu aonde? a igreja todinha vai dizer comigo aonde? todo mundo junto vamos lá aleluia porque eu estou gravando tá irmão? eu gravo para o youtube os irmãos que não conhecem a gente tem um canal no youtube chama EV Marcos Paulo vai lá irmão dá um glória a Deus com os comentários esse culto vai estar lá tá bom? só para dizer vocês estão perdendo daquela outra igreja do pastor Edson lá que eu estou com um monte de gente lá a gente foi lá na sexta-feira foi uma bênção foi uma bênção eu tenho louvado a Deus porque eu falei para Jesus eu falei Deus eu não queria vir morar onde eu estou morando falei para Deus eu falei Deus eu não queria por quê? porque nesse lugar foi onde eu caí no craque eu fiquei nas piqueiras muita gente me viu humilhado sabe eu fui bem 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 ao tráfico o cara que todo mundo queria andar com ele daqui a pouco eu fui e vi o craque Joãozinho aqui para que uma pessoa melhor eu chamo de Joãozinho mas olha só é o irmão que me viu não foi quantas vezes tu me viu trancado dentro de um quarto ele alugava um de Deus trabalhador morava na casinha ali pagava aluguel e a gente fumando craque do outro lado não era assim? todo dia um dia eu me lembro que eu eu comprei um terno para mim Deus é tão tremendo eu comprei um terno e eu doido para fumar uma pedra eu fui vender um terno para ele aí ele foi e comprou o terno e quando foi vai daqui vai dali aí eu arrependi eu falei poxa se um dia eu voltar para a igreja ele era tão bonito aí um belo dia ele chegou e falou Marquinhos mandando o seu terno de volta eu falei meu Deus sabe que eu amo a sua vida eu te amo em nome de Jesus e aí olha só eu parei aqui eu me perdi um pouco e olha só essa mulher agora ela perdeu algo que estava dentro da casa quando você perde algo na rua é difícil de achar agora dentro de casa não está realmente perdido a mulher ela tinha algo muito precioso no começo era algo muito precioso uma comunhão com aquelas dracmas hum hum entendeu ó uma comunhão muito tremenda com aquelas dracmas e agora ela guarda a dracma para onde ela vai ela leva para onde ela vai ela leva e aquela coisa toda o negro falava assim parece até doido não sai dessa dracma não larga esse negócio eu hein é tá entendendo crente e aí um dia de repente ela esqueceu que o rio de Deus flui e o rio quando flui a água não morre a água continua fervendo só que um dia ela deixou essa água parar e a água parada só serve para juntar bicho e aí sabe o que aconteceu? um belo dia ela entra dentro de casa não sei se foi o mesmo dia ou não meu Deus cadê? eu perdi Deus aquela comunhão que eu tinha Deus o desejo de orar pai o desejo de me prostrar dentro da tua presença o desejo de me alegrar dentro da igreja Deus quando eu comecei parece que em todos os lugares que eu ia a sua presença já estava no lugar e eu me alegrava o que é que está acontecendo? aleluia deixa Deus te tocar se você sentir vontade de chorar crente não negue isso sabe por quê? a Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado então se você chorar vai ser o primeiro a ser alcançado por Ele eu não prego para você fazer barulho na igreja eu diante de Deus Deus sabe minha testemunha quando eu vou orar eu falo Deus derrama uma unção de quebrantamento Deus não derrama aquela unção de não eu quero uma unção de quebrantamento porque Deus não resiste a um coração quebrantado e aí ela perdeu aquela dracma e ela começou a buscar e falando mas e agora? e ela perdeu dentro de casa mas ela teve uma ideia ela acendeu a luz eu já sei eu perdi algo na minha vida tinha algo que poxa vida eu gostava tanto eu queria tanto e eu perdi e o que eu vou fazer agora? acende a luz aleluia quem é a luz igreja? aleluia e aí ela pega essa luz sabe para onde ela vai? ela vai procurar com diligência sabe o que é diligência? cuidado sabe o que é isso? é descer na olaria de Deus e falar Deus eu estou aqui e eu preciso voltar Senhor primeiro amor eu preciso ter de volta a essência da adoração aleluia e que nessa noite Deus desperse dentro de nós o desejo de ser um verdadeiro adorador o desejo de carregar a presença dele ao ponto das pessoas olharem para você e dizerem assim uau o que aconteceu ali? um dia desse eu estava dentro de casa irmão e olha só o que Deus fez me trouxe para morar em uma aliança e aí um dia eu falei com um cara eu falei assim cara Deus preparou uma casa para me comprar uma aliança ele falou assim você é louco? e crente? o que me deixou mais atacado foi que ele é crente você é louco? eu viria para cá nada eu iria morar em outro lugar ali o Espírito Santo que me ensina a ser igual a Jesus sabe o que ele fez? fez igual a Jesus fez aqui então mas deixa eu te explicar se eu fosse de mim mesmo eu estava em outro lugar mas como eu entreguei a minha vida para Jesus e quem manda dela não é eu então eu tenho que fazer o que ele manda querido aleluia aí o crente olhou assim e deu um pulo é mesmo, né irmão? é mesmo, né irmão? mas o que eu falo quer aceitar Jesus agora? glória a Deus aleluia você entende, irmão? a gente precisa voltar um pouco a essa comunhão eita aleluia a gente precisa voltar a um envolvimento com o Espírito Santo um envolvimento com o Espírito Santo onde a gente não precisa de barulho onde a gente não precisa de nada a gente só precisa da presença dele e aí quando ele vier não se preocupa não querido porque aí o barulho vai ser diferente aí vai ser um barulho igual o de Ezequiel o osso juntando no osso e tudo se ligando sabe pra quê? porque Deus chamou o exército e esse exército é essa igreja aleluia aleluia quem tá sentindo a presença de Deus aqui? eu também sinto muito a presença dele aqui por isso que eu gosto de vir aqui quando o irmão falou que vai eu quase que eu li pra ele ou meu você falou que me chamava glória a Jesus sabe por quê, irmão? porque a gente gosta de falar do amor de Deus um dia eu falei pra Deus eu falei Deus eu não queria pregar aquelas mensagens tão impactantes mas eu queria pregar umas mensagens que nem os pregadores eu pregava na época que eu comecei tinha uns caras que ele pregava uma vez, irmão você passava uma semana inteirinha com aquela mensagem com medo de você você falava Deus o que foi aquilo? e na maioria das vezes eram as mensagens mais simples e mais tranquilo aleluia e ele tá aqui nessa noite, irmão ele tá conosco aqui nessa noite aleluia oh glória a Jesus e olha só pra você entender a gente se preocupa muito, irmão em perder as coisas do lado de fora quando a gente perde do lado de fora oh olha Deus cadê minha carteira? cadê minha carteira? irmão, meu celular nem um celular me exergue meu Deus do céu se a gente tivesse a mesma veemência em buscar a Deus e quando a gente perde um celular meu paga no céu eu tenho certeza que você podia olhar pra qualquer um e falar assim levanta e anda em nome de Jesus queria levantar e andar glória a Deus aleluia é ou não é igreja? glória a Deus aleluia os irmãos recebem essa palavra? glória a Deus já tá terminando meu tempo ali e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês tem que falar mais do filho pródigo aqui mas eu vou parar por aqui porque já tá dando horário e quando Deus preparar uma nova data aí a gente vem a gente glorifica de novo tá logo? se põe de pé em nome de Jesus eu queria que você fechasse os olhos agora tem alguém que pode cadê a irmã Cleide cantar aquele louvor ali que ela cantou ainda que? tem mais 5 minutos o louvor vai dar um pouco ali glória a Deus aleluia e eu queria que você falasse com Deus só que assim você já percebeu irmãos? quanta hipocrisia a gente canta pra Jesus? você já percebeu? então que nós possamos ser verdadeiros só porque esse louvor diz assim ó ainda que pra te servir Jesus eu tenho que chorar ajuda aí que eu falei que eu falei que eu falei que eu falei comigo está sobre contigo eu e errar e errar agora é a hora de você chamar eles Jesus ai Jesus aleluia agora é a hora da diligência agora é a hora que você fala pai acende essa luz acende a chama novamente aleluia aleluia oh Espírito Santo de Deus aqui está a sua igreja pai e nessa noite Jesus cada um Senhor que ouviu a tua palavra que ela possa Senhor encontrar uma terra fértil e dar frutos pai frutos sem medidas pra que o nome do Senhor vai ser qualificado aleluia e cante com o seu coração nessa noite com timidos e palavras não podem explicar ele leva para as minhas intercessões quando dobro os teus joelhos em meio as tribulações ele ouve o gemido do meu coração aleluia oh Jesus a ti confesso não dá pra ver sim sem sentir a tua presença do meu ser sou eterno dependente ser humano tão carente estou de novo aqui e quero o tempo do meu ainda que pego seu fim Jesus até aqui chorar te servirei e gringas teus olhos vem olhar como se não que tu estás neste lugar aleluia 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 abra o teu coração se sentir que abraça alguém abraça alguém nesta noite abraça alguém nesta noite compartilha com ele dá o som e da graça que você está sentindo querido não deixa esse rio preso dentro de você aleluia santo Jesus nós precisamos da tua presença pai transforma nossa vida oh Jesus a ti confesso não dá pra viver sem sentir sem sentir a tua presença no meu ser sou eterno dependente ser humano tão carente estou de novo aqui e quero o teu poder para te servir Jesus eu sei aqui chorar te terminar e perder comigo estará saber contigo é bem melhor e amar porque as vezes não consigo entrar ai Jesus a minha verdade mas meus olhos vem verão como se não até tu restas neste lugar aleluia 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 ele está em frente aleluia na hora que a força eu te servir Jesus eu te ajudei aqui chorar te servir eu te ajudei porque contigo estarás só ter contigo é bem melhor e melhor aleluia aleluia alegria aleluia por que as vezes não consigo iete He Isto o que as vezes misericórdia é bem melhor como se não estás neste lugar 乾IL blessed Nesse lugar Pra gente ouvir dessas mensagens Quando você já estiver em casa Deus, eu queria ouvir algo diferente Vai lá e clica lá E vê Marcos Paulo, que Deus vai falar com a sua vida Amém? Glória a Deus Queridos, quero agradecer a Deus Por essa oportunidade, agradecer a pastora O pastor, o casal pastoral aqui Agradecer meu irmão aqui Dizer que é uma benção na minha vida Agradecer a Nélia, a esposa dele Glória a Deus E agradecer a cada um de vocês Que estiveram aqui, irmão E dizer pra vocês que eu sou servo de cada um de vocês Precisando de mim, estou à disposição Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e aplaude a Ele Porque Ele merece Meu Deus, pensa numa comida boa Glória a Deus, eu queria comer mais ainda Ainda vem a sobremesa que eu ouvo Glória a Deus Deus maravilhoso Muito obrigado Eu queria chamar o nosso pastor presidente Dan a gente